Comer cocô de cavalo aí não é muito bom não, né? Bom, vamos ver como é que tá. Pior que eles vão se embarrar, não era pra eles descer pra cá, ai fica difícil, nossa essa cena é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.